E vamos substituir isto, estes stories, por estes aqui que são os antigos, para quem sabe este é, este aqui é o meu spot, o meu escritório, barra, tenho aqui algumas máquinas, e é isso pessoal, vamos substituir esta treta. Vamos lá ver. Se repararem eu não estou imaginando ela estranha, porque é uma janela pequena, depois estou imaginando ela maior, estes são quase 2 metros, este é quase 1 metro, por isso não é uma janela fácil a ontar, este é tudo plástico, comprei que é alumínio. Se repassar, planejando ela, estava branquinha, para esclavar, eu vou botar as janelas e colocar as janelas. Não faz tudo para que eu tenha o que é, veja, com tudo. E eu vou colocar as janelas, atrás de regula, eu vou colocar as janelas, eu vou colocar as janelas, E se apache tudo, eu vou colocar as janelas que eu vou colocar, as janelas que eu vou colocar as janelas. Só aqui um à parte, vejam só aqui o meu porta chaves aqui do escritório, tem a publicidade da arcade game, e tem aqui o Game Boy da 100, não me esqueço que estas chaves já não tenho aqui as minhas máquinas, e aqui a minha Mega Drive, com Ever Drive, sempre que uma pessoa apetece dar aquele vício, está aqui por uma jogatana. Aperte como vocês estão, a gente vai fazer uma jogatina, um, 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 um pedacinho pequenino, e vou enfiando ali, aos poucos que eu pudesse, e meto assim, aqui dentro, assim. Vou ter a maçada. Então, eu fui amassada, assim, ó, acho que nem dá para ver, existem alguns pormenores que ainda faltam, e quando estiver direito, quando estiver secado, vou passar o segundo, e depois de passar o segundo, vou deixar um pouco. Então, como é que eu vou fazer? Como ele tem daqui acima 1,20, eu marquei até aqui este rebordo, 1,20, quer dizer que a calha vai ficar aqui em cima, a calha fica aqui, começa para baixo, eu não meti aqui muito em cima, porque eu tinha receio ao fazer o esforço, pois este desfizesse o processo, dei-se um espaço de segurança. O que é que eu fiz? Paguei na régua, marquei 1,20 ali, e depois peguei aqui, nesta régua que eu tenho com nível, e fiz a linha com nível. Só que eu reparei que, entre aqui, e outro lado, a janela está um bocado torta. Então, se vier cá ao fundo, eu consigo ver que está torto a linha. Então, o que é que eu fiz? Medi daqui aqui, e fui fazendo marcas de x em x centímetros, comecei a marcar, para ficar enquadrado aqui com a altura, com o espaço que tenho entre a janela. Então, vou usar a bocha 6, tenho aqui parafusos, tenho aqui a minha caixa de ferramentas, não comprei novo, Black & Decker, um truque para o pessoal que não sabe. pega-se aqui na broca, está desligado, por isso. Pegas nisto, fiz mais ou menos o tamanho, e marcas com fotocola. Fiz assim as medições, fiz 8, 45, 45, 45, 45, 45, mais ou menos. Então, já vou meter de um lado, agora vou meter do outro. E aí, eu vou meter. 2, 3, 2, Vamos lá. 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 Partam-me parte da unha. É aqui. Saltam com o topo da unha. Não dava para furar naquele sítio, por isso me tinha mais ao lado e já conseguia furar sem problema nenhum, o problema não era da broca, era mesmo da parede, deve ter alguma parte em betão, qualquer coisa aqui neste correr, que faz com que não desse para furar. Já tenho os três, depois volto a meter aqui a última peça. E aí E aí E aí E aí Deixado a janela e não deu problema, com este. Espero que tenham gostado aqui da montagem, até a próxima, pessoal! Legenda por Sônia Ruberti